Trabalho sobre o paradigma do conhecimento e os livros Educação da Pessoa com Deficiência Visual, Educação Inclusiva, Fundamentos e Metodologias História da Educação Especial, Educação Inclusiva, são três livros e Trabalho e Produção do Conhecimento Vou fazer um comentário a respeito desse segundo livro, que é Produção do Conhecimento É isso, eu fiz uma análise sobre o paradigma do conhecimento e situando a pessoa com deficiência E eu usei como referência o que eu chamei de Modernidade Eu chamei também, os teóricos, Modernidade E uma suposta superação desses modelos racionalistas cujo nome a gente não sabe direito qual é se é uma super modernidade, se é uma hiper modernidade ou se é nas palavras de mal ou palma, mas eu não usei isso portanto não posso me apropriar agora Tempo líquido, eu não usei no meu trabalho essa expressão que a pessoa não conhecia ali também Mas então, por exemplo, na modernidade a pessoa com deficiência era esperada dela uma função específica, centrada nos sentidos ou no sentido dado, no sentido aditivo ou numa função específica no mercado de trabalho E nada mais que isso Como se ela fosse um automato, uma máquina Gente, nada de errado nós fazermos atividades operacionais Nada de errado Aliás, temos de respeitar essas pessoas Aliás, provérbias, condições adequadas, dignificadas e valorizadas monetariamente essas pessoas Mas eu situava também a educação O conhecimento, a paradigma do conhecimento Então, a ideia de separar teoria da prática Planeamento da ação Coisas que vocês conhecem que são comuns na modernidade Às vezes nós falamos algo e não fazemos a relação direta Ou então, separar as pessoas Que pensam nas pessoas que operacionalizam Isso é um trabalho que eu julguei importante Para reciclar a educação especial, a educação inclusive Não estou aqui aprofundando, tá gente? É só um comentário muito rápido Deixando algumas lacunhas A produção técnica é especial Chave da realização Do bebido ao simbolizado Piso tátil, acessibilidade e pertencimento Currículo e inclusão escolar Tecnologia assistiva E visibilidade e reconhecimento Auxiliamos A empresa que instalou Sempre, claro, um trabalho com profissão da universidade Portanto, voluntariamente Mas responsávelmente Piso com o estado da Rua 15 Depois fizemos uma pesquisa Doze anos depois Com um aluno Com um aluno Com um aluno Entrevistando pessoas cegas Sobre o senso de pertencimento Comparando com os dois pisos da Rua 15 Que da Marechal Deutó Que são pisos diferenciados Professor, mas o que tem a ver isso com a educação? Tem porque o sentimento de liberdade A autonomia Passa também pela mobilidade Nós pessoas com deficiência Somos alvo de uma concepção equivocada Que é a seguinte A pessoa é cega, logo Não poderá deslocar-se Com autonomia no ambiente Há pouco eu vim do de táxi Falava com o motorista Pare, cruza o cenário E pare Ele seguiu Mas está marcando aqui no GPS Ou está? Quase Mas está bom Lá Eu Antes Só pare Mas já tinha passado nos 50 metros Mas porque há essa concepção E nós temos que entender também As pessoas Reproduzem Os mitos Populares Disseminados Pela sociedade E está tudo certo Nós somos educadores Não temos que nos revoltar Com esse tipo de concepção Se formos adultos Agora se agirmos como infantes Aí vamos agir como ressentidos Agressivamente E não é mais Precisamos agir com civilidade Que a condição de adulto nos atribui Atividades de ascensão Aos professores e professores Que vão comigo nessa caminhada Pois já não vou mais sozinho É uma foto do encontro A Genesi Associação da Armão de 2016 É verdade Se é uma coisa que eu tive uma participação Não como deveria Mas razoável Poderia ser muito melhor Especialmente No início do ano 2000 Mas Nos últimos anos Inclusive aproveito para agradecer A presença Para o presidente Do Instituto de Palavra E de Sérgio Na casa onde eu residi Durante muitos anos Estamos numa parceria E realizando trabalho de extensão Inclusive dentro do próprio Instituto Realizamos ano passado Dois, três encontros Esse aqui é um outro encontro Junto com a Associação da Armão Uma participação aqui da colega Estimada Lúcia Mura Realizando esse trabalho belíssimo Com as mães de pessoas Com problemas Com problemas Motores Com a falta da mão Com a falta dos pés Com a falta das carnes Fizemos um encontro De dois dias Sobre esse tema A genesia Um termo pouco conhecido São problemas Portanto Ligados aos genes Temos aqui também Temos aqui também Um aumento de semanas pedagógicas Dos estados Dois municípios Dos municípios Realizados alguns encontros Nos municípios da região Atividades de administração acadêmica Conhecimento é um instrumento político Não basta conhecer para si Será preciso identificar em cada sete em si As capacidades que lhe permitam transcender As limitações pessoais A foto De uma banca Do plano nacional de educação Curitiba penetra Em 2011 Parei E menos que isso Obrigado Eu tive A realização também Prever Que nós tenhamos Algum tipo de atividade Na administração Na universidade Trabalhei na coordenação De pedagogia No ano de 2004 E teria feito mais Se as condições Fossem adequadas Escrevi no meu memorial Que uma vez eu fora convidado Para chefe de departamento Mas não pude aceitar Na época eu disse Mas eu terei Um apoio Um funcionário Bom E se não me for oferecido Aí eu não poderia Assumir uma atividade Tamanha responsabilidade Sem as condições adequadas E eu não vejo isso Nenhum problema Porque convenhamos Nós não seríamos bons Em todas as áreas Nós temos que ter princípios Como esse Que eu mencionei aqui Eu como gestor Chefe de departamento Reitor Correitor Eu preciso Enxergar nas pessoas Capacidades Lugares Claro Respeitando O feedback Que elas possam oferecer Porque nós podemos errar Nessas escolhas Não enxergar direito O que elas podem oferecer Então eu vejo assim Como coordenador De pedagogia Eu trago a experiência Por exemplo De receber alguns professores Oferecendo algumas queixas E eu ouvindo essas partes E resolvendo essas partes Então foi uma experiência Nesse sentido interessante As mais adorosas Eu prefiro não comentar Que houve sempre Houve sempre Um curso De provar Foram bem complicadas Mas eu prefiro comentar As mais aí da parte Atividades de administração acadêmica Conhecimento pelo instrumento político Coordenação de pedagogia Não basta conhecer para si Considerações finais Toda vitimização Amplia o sentimento de piedade E reproduz as concepções De incapacidade E de dependência Irrestrita Atribuídas A pessoa com deficiência A foto É da Papi Pá 2013 Papi Pá Hoje o meu espar É aqui da cidade Possivelmente alguma banca Gente, nós como profissionais Não podemos colocar a deficiência Na frente do nosso trabalho Atitude crítica sim Não só no trabalho Atitude de pesquisa Não Não reproduzir a aparência Do que observamos A aparência precisa ser investigada O método Também não se investiga Sem o método Meus alunos Me tratam com tanta naturalidade Eu pergunto às vezes A profissão da gente nem lembra O que você tem enxerga Porque não me coloca em nenhum momento Com a postura de vetimização Adequações sim Dizer o nome Fazer determinadas leituras Como essa São adequações Aqui na sala Um grande amigo Professor Clodoaldo Que durante muitos anos Deu aula para crianças De contação de história E ele me contaram uma vez Que os pais de alunos Foram reivindicados Por que o professor Clodoaldo Não vai mais dar aula Para os nossos filhos Olha que atitude Belíssima De emancipação De responsabilidade De prova Porque queira ou não O pessoal Não deve sempre Tem que provar Face ao modo Como é Percebida Gente Nós sempre seremos Percebidos Aquém do que podemos Talvez todos nós aqui Não há problema não Todos nós Porque as pessoas Se educam Muito voltadas para si Elas se acham As melhores Mas elas não confiam No outro Isso até provado Pesquisa E isso se aplica Também para a pessoa Com deficiência Aliás Dobra É possível que dobra Especialmente Quando se trata Do exercício Profissional Mas nós Também não podemos Abandonar a pessoa Precisamos Adequar as condições Porque Elas não estão Dadas para nós Colegas Mãe que está aqui presente Tia Marina Mocistas Alunos Professores Colegas da casa Agradeço A presença Do Heitor Meu filho Aproveito Para dar um mensagem Um abraço Para o Augusto A distância Meu filho também E estou à disposição Lâmã 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 Obrigado.